O que é o Caio Ribeiro? 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 E a bola muda de dono. Ninguém vai dar combate. Sai bem do gol para fazer a defesa. Ele tem bom tempo de bola, Thiago. Isso acaba fazendo toda a diferença. O que é o Caio Ribeiro? O que é o Caio Ribeiro? O Caio Ribeiro? O Caio Ribeiro? Olha a bola na área. Guttry! Aparece muito bem o goleiro. A bola saiu. Lateral marcado. Olha o cruzamento. Guttry! E ela vai para fora. Que pena, Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. Errou completamente o passe. Mandou pela lateral. Miller. Perderam a posse de bola. Ótima chegada. Tomou a bola. Ele vai recorrer a bola em jogo. É lateral. Eles querem jogo rápido. Lateral cobrado. Tem que acelerar o jogo mesmo, Thiago. Miller. Perderam a bola. Tony. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Miller. E agora a bola mudou de lado. Está marcada a falta. E todo mundo pedindo cartão. Foi embora pela linha de lado. Tote. Tote. É agora ou nunca. Boa bola. Arriscou para o gol. Pega o goleiro. Sai a bola. É tiro de canto. E ele tira a bola de lá. Eles perdem a bola. Não tinha espaço para cruzar. Ele insistiu no lance. Pegou na defesa. Tote. 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 Hum. A entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a lei da vantagem, Thiago. Direto para o gol. Que chance desperdiçada para passar à frente do placar. O assistente indicou o escanteio e o árbitro confirmou. cruzou. E ele tira o perigo dali. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola, mas totalmente sem direção. cruzou. Cruzamento na área. Disputa intensa pela bola. Guttry. Sem falta. O jogo segue. Miller. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Miller. Miller. Tony. Tote. Lateral no setor ofensivo. Cruzou sem levantar a cabeça Deu nisso aí Vai pro gol Que perigo essa saiu tirando tinta da trave Ujui, zapitei Está valendo, começa a etapa final. Hum, se essa bola passa o perigo era enorme. Tote. Passe de cabeça. Cruzamento feito. Olha o gol. Mandou para o gol. A defesa vai se posicionando para esperar o escanteio. Saiu o cruzamento. Raza. Ele vai ficar a cara do gol, mas não vai não porque o impedimento está marcado. Foi embora pela linha de lado. Tote. Ninguém vai dar combate. Guttry. Rebateu o goleiro. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Guttry. Armand. Guttry. Foi de cabeça para tentar achar um companheiro. Arriscou. Vai bem o goleiro para encaixar. Quem apostou num jogo fácil errou, Caioba. A partida é bem equilibrada até aqui. Porque o time mais fraco está compensando isso com muita vontade. Tiagão, está todo mundo correndo o dobro. Miller. Passou como quis pela marcação. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Miller. E ficou na mão do goleiro. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. O lance pode ser perigoso. E ele manda o perigo embora. Saiu o goleiro. Defesaça do goleiro. Sai a bola. É escanteio. Boa tabelinha. Boa tabelinha. Boa tabelinha. Boa tabelinha. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Mire! Dotti. Perderam a bola. Lutri. Bateu. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. O empate teimoso persiste no placar. O empate teimoso persiste no placar. Risco. E a bola muda de dono. A bola saiu. Lateral marcado. O zagueirão esticou a perna para cortar o passe e salvou o time, Thiago. Não daria tempo de tentar mais nada. Pegou o goleiro com tranquilidade. Tocou de volta. Está marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Silva. Silva. Já tinha gente comemorando. Era o gol da vitória. E que defesaça. Apareceu muito bem no fim do jogo. Seria difícil buscar o empate em tão pouco tempo. O goleiro precisa ficar atento até o último lance. Mas pelo jeito, hoje não vai passar nada. Olha a chance. Tentou arriscar. Acertou o zagueiro. Guttry. O professor apinta para encerrar um jogo muito equilibrado. Caio Ribeiro. Dá para imaginar que... O professor ia imaginar que... O professor, depois do tentário foi procurar onым ao local. O professor, depois do instante dos veículos. O professor Diz... Depois do interno do hôp. Legenda por Sônia Ruberti